E aí galera, ó, achei aqui uma luminária no estilo lampiãozinho colonial antigo, ó, e ela tá bem ferrujadinha, bem sujinha, vamos restaurar ela pra nós fazer um aproveitamento dela, que é uma coisa antiga, difícil de achar mesmo, vamos tirar aqui, vamos fazer a separação do, que aperta aqui, ó, desmontar ela, ó, não tem parafuso, vamos remover o vidro, ó, o vidro tá ferindo, tem trincado Ela não tem nada, beleza? Aqui, ó, o bocalzinho dela também dá pra aproveitar, o que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro, vamos dar uma passadinha de, uma buchinha de aço, né, ó, ó, só pra tirar um pouco do, do sujeira, né, ó, Aqui também a mesma coisa, vamos dar uma passadinha aqui, ó, tirar um pouquinho dessa Soeirinha já tá aqui, ó, aqui já é mais serrujo, né, ó, não tem tanta sujeira, aqui já tem mais sujeira, ó, poeira, né, ó, Você pode passar também, se você quiser, você pode lavar também, pegar uma, uma buchinha e lavar também, tá, mas, vamos tirar aqui, ó, ó, já tem que ter bujo, ó, tá vendo? Ó, beleza? Agora, vamos pegar aqui o TF7, eu tô com um litro aqui, mas você pode comprar um pequenininho, tá, tem, tem TF7 pequeno, tá, não precisa, é, comprar o TF7 grande, não, ó, pincel aqui, vou deixar, tirar um pouquinho aqui em cima, aí você vai aplicar, não, ó, nessas partes aqui tudo, tá vendo, ó, E a sujeira ele vai tirar e ferrugem, esse aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai converter o ferrugem, tá, passa ele bem, ó, pega o pincel lá dentro, ó, Além dele limpar, né, também a sujeira, tá, vem aqui, ó, ele vai tirar toda a sujeira, ele vai pegar o ferrugem que tem aqui e vai converter o ferrugem, ó, Conver, Conver, Converteador de Ferrugem, TF7, ó, passa bem passadinho, ele demora um tempinho pra agir, ó, passa aqui dentro, Esfrega ele bem, aí, um pouco, você pode pôr uma vasilha, passa na correntinha aqui, ó, o que for para ir de ferro, passa o TF7, ó, Depois a gente pôr, vem aqui dentro também, ó, pode passar aqui dentro da, da lâmpada aqui também, ó, vamos passar lá dentro, lá, tá vendo, ó, Tirar todos os ferrugem, ó, ó, vem passadinho, deixa ela atuando, ó, Passar ele, ó, você vê como é que ele já tá limpando, tá vendo, ó, limpando e, e, revertendo o ferrugem, aqui dentro também, ó, Aqui tem uns, tem uns vidrinhos bem pequenininhos desse produto, tá, pra você, é que eu uso bastante o TF7, por isso que eu tenho um vidrinho de um litro, Mas pra você que vai fazer só alguma coisinha pouca, você pode comprar um pequenininho, ó, Agora vamos deixar ele aqui, e vamos passar no outro aqui já também, ó, pode aproveitar esse aqui, ó, tá vendo, que caiu aqui, ó, ó, Passar aqui nos hastes, que sustenta, né, pra ver no vidrinho, Vem, ó, ele faz a limpeza, tira toda a sujeira, se tiver, erra as coisas e atua no ferrugem, tá, ó, Mas se você quiser lavar também, pode lavar, mas, no caso, como eu já sou acostumado a trabalhar com isso, ó, Agora eu vou deixar ele atuando, agora aqui no vidro, galera, o que que eu vou fazer aqui no vidro, ó, Vou usar esse produto aqui, ó, tira a tinta, tá, ó, tá vendo como é que ele tá sujinho, ó, Eu vou só fazer isso aqui, ó, ó, Vou rifar ele, ó, dentro também, ó, Deixa ele, deixa ele aqui uns, Uns cinco minutinhos, tá, agindo, o produto agindo nele, ó, Depois a gente vai lavar ele, Beleza? Então vamos deixar ele agir agora, tanto o TF7 ali, quanto o tira tinta, né, Que é um produto aí que é pra reverter, tirar tinta seca, sujeira, Vamos deixar ele agir aqui, daqui a pouco nós volto numa sequência, daqui uns vinte minutos, mais ou menos, aí, galera, Era o pé do TF7 secou, né, o agiu, já no ferro, Então agora é só fazer a pintura, ó, vou usar o spray, Vou fazer o seguinte, eu vou prender ele aqui, ó, Aqui, ó, No arame pra ficar mais fácil de eu, pra gente pintar, né, ó, Não precisa ficar pegando nem tinta, Vou pegar aqui, ó, Peguei um araminho, Peguei aqui no arame, Peguei outra peça também, ó, Agora só vou estar usando o spray preto fosco, tá? Pra pintar Deixar a coelhada boa, agitada boa nele, tá? Agitada boa, Marca de spray qualquer um aí, não precisa Pra ir de marca, né? Agora é só fazer a pintura aqui, ó, ó, Depois você, Você pinta umas duas vezes, Ó, Pinta a correntinha, Não fica Passando muito spray num lugar só, não, Senão ele pode escorrer, Se eu venho aqui, ó, Se eu venho também, né, Vou pegar essa parte agora aqui, É preto fosco, tá? Que a gente tá usando aqui, Então, O negócio que tava No lixo, Jogado forte, A gente vai fazer uma restauração aqui, ó, Agora eu vou esperar ele secar, É que secagem dessas tintas aqui é rápida, Vou esperar aí uma meia hora e vou dar mais uma demão, Mais uma passadinha, Vou achar algum gatinho aqui, Vou corrigir, beleza? A hora que eu estiver prontinho aqui, Aí eu volto com vocês, Agora aqui, ó, Isso aqui, ó, O que eu vou fazer? Eu vou pegar um detergente neutro, E uma espuma, Uma buchinha, E vou lavar ele bem lavadinho, Ele tava bem encardido, A gente aplicou esse produto aqui, Pra remover toda a parte de ferrugem que tinha, né, Então, Agora eu vou lavar ele bem lavadinho, Pra hora que a gente for montar lá, Já vou pintar esses parafusos também, ó, A cabeça desses parafusos, Porque as cabeças do parafuso vai ficar aparecendo, Então, Passa a tinta, A tinta nele também, Beleza? Então agora, Vamos esperar ali, A hora que ele secar, A gente dá mais uma mão de mãozinha, E quando ele estiver pronto, Sequinho, A gente volta montando ele, Mostrando para vocês como vai ficar, Beleza? Aí galera, Secou, ó, A tinta, Bem sequinho, Eu deixei de um dia para o outro, Tá? Eu pintei ontem, E hoje eu vou, Até o arame está aqui, ó, Que a gente prendeu, Agora, ó, Agora é o seguinte, A gente vai montar ele aqui, Por montar, Só que antes de montar, É melhor você estar pendurando ele lá, Tá? Ó, Uma lâmpada aí de 15 watts, Você vai pagar aí faixa de, 5, 6, 5, 6 a 7 reais, Uma lâmpada dessa, Ó o vidro, Tá? A gente limpou aqui, Que deu, Seguinte, A gente vai montar ele, Só para, Para ver como ficou, Tá? Então, Eu pintei aqui, Mas aqui dentro, Aqui eu fiz uma limpeza, Tirei toda a tinta, Senão não dá contato, Colocar a lâmpada, Certinho, Vamos ver lá, Ela vai chegar no limite dela, Né? Colocar o vidro, Né? E essa parte aqui, Que são as partes que, Encaixa lá, Né? Encaixa primeiro aquilo ali, De repente você vai pegar um, Um que é diferente, Né? Mas aqui é um, Lá que é umzinho antigo, Ó, Monta aí assim, Cuidado, Aqui de novo, Um vidro, Encaixa certinho aqui, Um vidro, Vamos, Ó, Com pele, Certinho, Aí como é que ficou, Beleza? Agora, O que a gente vai fazer, A gente vai, Paracusar ele lá no beral, Para a gente mostrar, Como que ele vai ficar, Lá no beral, Como é que ficou, O pretinho, Estava bem feinho, Um, Lampiãozinho, Né? Um, Luminadinha, Lampião, É antiguinha, É que deu uma reformada nela, E ficou top, Ó, Esses produtos que eu usei, Que foi esse que eu usei, Para limpar o vidro, Né? Esse aqui eu limpei, Para converter o ferruge, E a tinta, Que eu usei, Para pintar aqui, É coisa instantânea, Se você pintou aqui, Coisa de, Meia hora, Uma hora, Você já vai conseguir, Tá? Manuseando, O, A peça que você pintou, Beleza? Ó, Esses produtos aqui, Eu vou deixar, Um link aqui embaixo, Na descrição do vídeo, E no primeiro comentário, Um link, Onde você vai encontrar, Esse produto aqui, Beleza? Então vai ter um link, Aqui embaixo, Agora eu vou fazer o seguinte, Eu vou desmontar ele, Tá? Que é mais fácil, Para me pendurar ele lá, Vou desmontar ele, Cuidado, Né? Para ver o vidro certinho, Desmontadinho, Agora a gente vai lá, Para a gente montar ele lá, No peral lá, Galera, A gente vai salar ele aqui, No peral, Nesse rumo aqui, Tá? O fiozinho já está no jeito, Aqui, Agora só, Ó, Deixa o fio aqui no jeito, Está desligado de lá, Vamos descascar aqui, A pontinha do fio, Tá? Para a gente já, Fazer o trabalho, Vou colocar o fio, Vou soltar aqui, A pontinha, Ó, E aí, Galera, ó, Isolando, Certinho, Deixei o fio sobrando, Agora, Agora é um passagem aqui, Aqui é um forro de PVC, Vai ter uma, Tem aqui uma, Tem aqui uma travessa, Agora deixa eu pegar aqui, Aqueles parafusos, Que eu, Que eu, Fiquei a cabeça deles, Para dar uma melhoradinha, Né? E, Para adiantar, Galera, Eu já furei aqui, Ó, Para adiantar, Que eu já furei, Então, Agora eu desprendo ele aqui, Para ficar mais fácil, Para mim, Trabalhar, Né? O que eu, Eu deixei de, De montar ele, Aqui, Vou colocar o vidro aqui, E ficar mais fácil para mim, Mais difícil para mim, Então, Para mim montar ele, Seu, Seu vidro é melhor, Ó, Vai colocar ele, No rumo que eu já furei, Ó, Opa, E o outro aqui, Que eu furei também, Tá, Beleza, Fica o, Deixar a correntinha, Agora eu vou montar ele, Parafusadinho, Parafusadinho, Bem, Poiadinho, Tá, Agora a gente vai colocar aqui, A lâmpada primeiro, Bem, Bem, Ficadinha, Ó, A lâmpada, Que serve a bem, O vidro, Vou colocar aqui, Isso aí, Fica mais fácil de eu, Encaixar lá, Né, Os dois, Você tem que, Vai parafusadinho, Parafusadinho, Não quebrar o vidro, Então, Ficadinho, Ó, Aperminha, Vai junto, Beleza, Agora eu vou fazer o seguinte, Eu vou, Deixar escurecer, Aí a noitezinha, Quando começar a escurecer, Eu vou mostrar para vocês, Como que ficou aceso, Ficou top, Né, Lampiãozinho, Estava velhinho, Tudo enferrujado, Olha como é que ficou bonitinho, Então, Dá para você reciclar as coisas, O cliente jogou fora, No lixo, Eu catei, E fiz a reciclar dele, Ó, Ficadinho, Aí eu vou mostrar para vocês, De noite, Como que ficou, Beleza? Aí pessoal, Como é que ficou, O lampião acesinho, Aí ó, Está dando reflexo, Né, Está levantadinho mais na câmera, Aí, Tem que, Pegar aqui, Olha como que ficou, Olha aí, Tadinho, Reformadinho, Olha aí, Show, Aqui na, Na saída, Meralzinho ali, Olha lá, Aí como que ficou ele, A noite, Beleza? É isso aí, Gostou? Deixa o like, Compartilha, E recicla, Valeu, Um abraço, E recicla, E recicla,